Tem? Tem Luch? Não tem. Ah, mano. Não vai dar. Corro. Matou a gente. Vamos fazer o... Reload. Para não contar a morte. Não vai dar nada, não é? Não é possível. Vem, filho. Vem aqui. É, eu sei que eu queria. Vamos, 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 filha. Entra. Boa. Ai. Não. É possível. Pegou. Nossa, cara. Olha essa retícula. 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 Eu estou aqui. Eu não tenho nada. Mano, tudo amor, você tá me pegando cara, eu caço no saco é foda Foda de rolê Tem um corno aqui atrás de mim, nossa aí é foda Nossa, terceira marga Foda-se, foda-se Foda-se, foda-se Porra, mano Vem, filho Balança muito o cabeção, filho Ai Hum, hum, hum Nossa, vacinei Eu sabia que ele tava aqui dentro Deixa eu pegar essa faca lá Agora não viu isso Puta que pariu Olha essa retícula Ah, mano, que bosta Ok Pelo amor da madrugadinha Viu, cara Nossa, eu tinha uma cura aqui Deixa eu ver um ponto maior Verba vermelha Eu vou prazer ver Será que você vai dropar alguma coisa Será que você vai ser que nem um puto do outro corvo Só de enfeite Deixa eu ver que eu vou errar Fecha retícula Não é possível que você não feche Aaaaaaaa Cááááááá Que des... O que é isso? O que é isso? TENEMONOS QUE LA CAMPANA Faz a tua piada do bingo, vai cara TENEMOS Ocupa ele Ocupa ele Vai! Calma! Não se preocupe Leon, a primeira vez é livre A primeira vez livre A primeira vez livre SINFETEL Vá até a mansão do chefe da Vila Erede Primeiro LUT Que não é de LUTAR, é de LUTEAR LUT LUT Não apareceu nada, não quer dizer que não tenha Quer dizer só que não La campana Não, não, não Pera ai, deixa eu ver NAAAAAAM Como é que ela desce? Puta mano, esse negócio deu? Correr com o R1 nesse jogo aqui Só vamos, pera ai, estou com dúvida do negócio Que eu não fiz Aqui ela faz algum comentário Pau Vorit Pera lá Faça um gracinho de organizar Foda-se Foda-se Que não tem essas feiras escuras não Eita Vamos Vamos Vai Vai ter que grudar em algum lugar aqui What? Ah, então por que que eu Ah, só para isso Nossa, eu gastei de tiro demais Já escutei alguém respirar Ah, ela está aí Não veio ainda Of course O senhor Kennedy Não veio ainda Porra velho Não deu prompt nenhum até agora velho Não Não, pera Então vamos usar o cerebelo Então, eu estava aqui Eu estava aqui Eu tenho que voltar Puta mano, eu abri esse mapa Mais uma vez Eu não vi o ponto La marcacion La marcacion La marcacion Ixi, é o povo da campana Será que você passa perto? Eles não vão me atacar? Vocês estão todos Caraca mano Um farmzinho rápido aqui Ah, não era para acontecer nada Vocês estão todos Hipnotizados pelo Jingle Bells, Jingle Bells Porra Bate direito Que vacilo, que vacilo, que vacilo Vacila Vacilação, vacilação Calma, vacilação Mano Ah, já estou usando Já uso aqui Eu não vou ver O que é isso? Gastei, e não compensou, só pelo prazer, opa, ósculo, para que que serve esse ósculo, é um ósculo como um espadaúso no dia a dia, apenas para o venha dele, esse ósculo é da Ashley O que é isso? 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 Não sei se estou ganhando agora Não tinha mesmo A campanha Ah não, não vou lembrar A meia valida Dois da mesma cor Dois da mesma cor Eu tenho Dois da mesma cor Dois da mesma cor Dois da mesma cor Dois da mesma cor Um vermelho aqui Ah Já errou alguma coisinha E a pedra quadradita Já não tenho agulho Já não tenho agulho No caso aqui É para ver ninguém Deixa eu ver gente E aqui também Anel com gelo vermelho Anel antigo com uma história riquíssima Apenas para venda Vamos ver Vem com Vem com Vem com Vem com Vem com E vem com Vem com ENTEEE Turbinar, tem que reparar minha faquite, que saca. Será que compensa isso aqui? Uma durabilidade maior seria bom. Não, vamos ver. Nossa, com certeza, peraí. Poder capacidade, velocidade requer. Hum, 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 hum. Oh, nossa. Oh, meu back está me matando. Os anos não foram gentis a nós, eu acho. Não chega aqui. Hum, hum, hum. Ok. O que você vê é o que eu tenho. Dez milheira? Vai ter que ser, né? Hum, hum. Hum, hum. Hum, hum. Hum, hum. Hum, 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 hum. A pessoa é com excelente poder de hidratação. É com esse menino. Eu estou subbedido por mim. Não, 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 hum. Hum, hum. Hum, hum. Hum, hum. Thank you. Thank you. Thank you. Agora eu só recudo essa bo... Não, retícula da... TPM está... A retícula está ridícula. A retícula está ridícula. A retícula está ridícula. Eu não tenho nada para trocar contigo. Thank you. Come back. Sim senhor, eu volto. Algo me disse que iremos nos encontrar mais vezes. Não olho para esse lindo corpinho. Vamos lá, vamos lá. Agora é a sessão... Toque. Pão, 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 pão. Não. Já fiz errado. Já fiz errado. Então, carrego ela até... Não, não preciso disso não. Acho que eu vou carregar ela até... Não, não preciso disso não. Vou guardar ela. Strangers... Hum... Não tenho problema. Não tenho problema. Não tenho problema. Ah. Devo fazer isso. Oh, vai. Olha, sãoцу. Estão gymification. Oh, vale. Não teve uma ordem lógica, mas está aí... E só serve para Punisher mesmo, né? Ah, deixa eu atribuir um espaço a ela... E aí... E aí... Vamos lá. Maior taxa de obtenção de munição para pistão. Como assim. Cadê meu penduricado né. Não. Aqui mudar a maneta. Fiquei pegado em cima, não peguei. Meio estranho. Deixa eu atribuir espaço cara. Que saco. Para cá. E você. Vamos ver. Opa. Agora sim né. A mira decente. Acho que não deixei em nada. É né cara. Esse é o outro frag aí. Apelo de Clemente mestre. Parando para pensar. Não faz sentido. Que exercício tenha me deixado. Desde o ataque da feira de preto. Eu tenho me sentido estranho. Comecei a ver coisas. Estes televisões. Você parece pertencer a outro mundo. Aí. Aquela coisa aparece. Só que agora são muitas antenas. Por favor. É possível fugir do seu horror. Aqui. Só que tem. Itens. Itens. Cabeção do gigante aqui. Aqui tinha. O nome. O nome. O nome do cult. Me faz lembrar de. Cult of the Lamb. Que eu queria jogar. Loot. Tem aqui. Tem algo aqui. Deixa eu passar alguma coisa. Balas. Pálvoras. Tem aqui. O que dá para não fazer? Mano, vai ter que ser isso. Deveria ter comprado já uma volta mesmo, não sei. Que da hora cara, que da hora! Cutscena! E foi assim que isso caiu, quando a gente passa aqui pelo... Ah, é esse cara! Branca não, velho! Nossa, pensa bem em seguir arma, vai tomar no fio! Ah, está atrás de mim! Ai, caramba! Aparar com uma faca, você pode aparar um ataque com L1 quando o comando aparecer no canto inferior direito. Até, esse jogo tem esses boizões de mostrar a conta dele. É possível fazer o mesmo adicionando antes do comando, eu vou descer. Adicionando certo, ele me garante de lá. Ai, caramba! Tem buscar, atenção. E右 aí também vai dar minha cabeça boa, sabe? Ó, mano, está cox contendo. Ai Tira a erga, seu puto Agora que eu vi minha vida aqui mano Bolinha Puta mano Uh, subiu já, olha Não Obrigado, você já adiantou meu lado Eu acho que vou usar um de cada vez Atenção Nossa mano Nossa, eu vim e fui um filho Uh Abenque eu fui ruim Jogo Ah Mano, que sacan... Zerei minha Zerei Zerei E agora, e agora, faço aqui ou faço aqui, não vou fazer aqui, mas eu vou acreditá-lo Ah mano, apareceu bolinha ainda, o tonto aqui ficou apertando Ah mano, eu apertei ali, certezinho tem Ahi, cinco anos, habéis igual Aqui, tem a... vamos lá de Ah, está bem Cadê essa aqui? Não, foda Não, peraí Olha em mim, rapaz Isso é bom Eu não sei Não deixe-me ir tão facil, hein? Ah, mano! O que é que é hacker? O que é que é que é que é que é que é que é? Eu já te retorçando, hein? Já, eu tenho trocentos, hein? Ah, senhor! Já, eu nem vo- Ah, nem vou- Pai-me comer. Não quero. Eu já tenho, aí, porra, Ela não dá pra ver, né? Puta que pariu, velho, não sei nem o que ele tem Pelo, pelo, pelo Nossa, fui Pelo, 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 pelo Nossa, fui Agora começa a... Pronto E os dois do mesmo jeito Você sabe? Nossa, mano Nossa Ah, mano Não morri Puta Agora, agora O mais grosso que sai agora foi Não sei se isso Mano Não, não Não, não Não, não Nem estou olhando Nem estou olhando Nem estou olhando Nem Nem sei o que está fazendo Mas Não, não Fudeu, velho O que eu faço? Não 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 Me Não Tchau. Tchau. Nossa, eu desespero tanto que... Ah, tá aqui do meu lado, velho. Tchau. 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 O fogo está ficando escuro. 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 O fogo está escuro. O fogo está escuro. O fogo está escuro. O fogo está ficando 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 escuro. Vamos, né? Tem mais um mito aqui para vender para você, cara. Toma! Toma para você, cara! Hummm... Mirófica padrão com 2 gramas... O Fiat é tempo limitado, 20% de desconto, velho, mas você está em, você está que está em, filha Você está fácil, hein? Esse é o pequenininho que eu faço usar. Eu sei dela, eu sei. Porque se o pequenininho não é isso que eu estou fazendo. E eu vou dar uma famosa Turbined. Nossa, não podemos fazer nada na verdade. E aí, cara... Molding a weapon to suit your specific needs... Your specific needs... If you want a fighting chance out there, you best tune up your kit. E aí, cara... A influenza... É muito impossível. Eu senti que ela precisa cara E aí e aí Come back any time Puxa tudo pra cá Se eu soubesse que ia ser tudo por nada Faço que acredite em minhas verdades Legarei do que eu te amo Sabendo que não Que você nunca vai saber Nunca vai saber Quando você ama alguém que não te quer Quando um outro homem Outra mulher Aquele serviamento Apesar que eu acho que vai salvar ali de capítulo Eu vou salvar mesmo assim, porque eu sou desses Eu sou de verdade Isso é sem filme Tchau 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 Eu não passei aqui dentro Tchau 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 Se eu estivesse vindo aqui eu já teria feito tudo de uma vez Cuidado! Que bosta hein! Nossa, velho! Sinto muito! Eu vou ter que ir lá, não vou ter que ir lá nada não, tchau! Entrei aqui, não andei nem de cima né, só que tem um... um spine ali dentro... Um, 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 um... Um, 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 um... Um... Ah... Ah, vamos embora, man. Deve ser apenas o próximo. do goro go jin ga jão O sangue está aceitando o dono. Aquele afungado no fone para ficar feio. Yeah, your blood. Puneinho, puneinho. Ah, em cima mesmo, foda-se. Oh. Bom 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 bom. Oh, impression. Leon, o bobalhão da franquia, o Tom Tom, cê é bobão cara, cê é um bobão. Como é que tu deixa ver, como é que tu deixa mano. Vamos procurar uma pista de LUIS, 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 não tem chave isso. Uma granusca, uma granusca então né. Sinto que terei que fazer um ajuste aqui, porque na campanha com o Leon, acostumei com as granuscas desses atalhos aqui ó. As granusquinhas ficavam aqui ó. Por paris que encresça. Olha a granusquinha ficou aqui. Deixa eu ver, tá, tá, tuf, 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 ótimo. Deixa eu ver se eu vou pegar um rifle de precisão. Essa campanha dela vai me forçar a ter um rifle de precisão. Deixa eu ver se eu vou pegar um rifle de precisão. Deixa eu ver se eu vou pegar um rifle de precisão. Eu vou pegar um rifle de precisão. E aí 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 Agora não tinha um cagando aqui Duvido também ter a mão entinha Eu não tenho mais nada a ver com o fio Ah não, tu abre aqui é tu abre Sempre bem vindo Opa Será que vai ter um ovinho para tu aqui? Será que isso foi uma tentativa de... Literalmente um jump para dar um scary em mim Acho que eu tenho que sair... O que temos aqui? Chave oculta Que vai abrir Eu não fiz nenhuma porta para saber se... É aqui que... Eu não posso sair sem... Eu não posso sair sem nada em Índia O que eu quero ir Tem um lugar aqui que precisou de chave Onde que foi mesmo? Lá em... Lá em Riba É... É pra cá... É dentro do quarto ainda Acho que... Onde que eu quero ir agora aqui? Sela de espera de julgamento, irmãos e irmãs Nossa senhora não está contente Não matem forasteiros de forma precipitada Todos têm direito a um julgamento justo Por isto faremos justiça do jeito certo Sem parcialidade Lá vem qualquer um que seja capturado para... Lá... 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 Levem qualquer um que seja capturado para o porão da fábrica Façam o mesmo com os traidores Pronto Fábrica Lá... Lá... Fábrica Aposto que eles estão lá Aposto que eles estão lá... Ah... Dona Sherlock Ah... No clássico você mexeu num quadro aqui Vinha um urinho Tá bom Que que eu... Ai... Caralho Sabia Filha da puta Tá louco, mano Olha aí Olha aí Olha aí Olha com quem que você foi... Você é louco? Você é doidão, cara? Ah... Errei 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 Caceta, mano Puta que pariu, mano Eu fiz um negócio muito na DB agora aqui Sai da minha frente, ô... Porra... Que que... Essa gameplay agora foi de qualidade Essa gameplay agora foi de qualidade Você me travou Ah, mano... Filha da... Seis e seis Seis e seis 159 Dois minuto 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 Bem na hora Que eu peguei Bom, menos na hora Já tinha feito a limpa Já Porra Jopscaring me pegou Caralho Vai valer a pena? Cegado Eu não vou derrubar ele Não faz parte da história Derrubar ele Quem vai enfrentar ele é o Leon 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 S. Kennedy Vou jogar uma granúdica aqui E vou descer correndo, mano É isso que eu vou fazer Puta que pariu, mano Eu sou muito burro mesmo Hum Eu fiz isso Eu fiz isso Eu fiz isso Ai, cara Como é que Consegui essa proeza de jogar tão Tá bom Ah mano Não, 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 não Me recuso Me recuso Me recuso Me recuso Me recuso Tá bom, tá bom, tá bom Tá bom Você joga Puta que pariu Aqui está Nossa, tem armadilha aqui também Prompt Bem Eu não ia fazer nada Coisa mesmo Foda-se O cara lhe matando, perdendo Essa coisa eu vou descobrir Se eu perdi muita coisa Perdi tanta Eu Eu tenho algo novo Para você Wilden, o que eu posso fazer? O que é isso? Como nós procuramos essas curiosidades? Você não quer saber O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Os itens importantes que não servem mais Os itens podem ser vendidos Tá bom Um 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 Agora eu vou pôr um slotzinho a parte, só porque sim. Mas foda, vou fazer o que velho? Quanto que eu tenho dinheiro hoje? Que mudança, hein? O que você quer que eu faça? Um patife roubou um casaco e um dos menores... Não tem como você pegar de volta? Não tem como você quer que eu faça. Não tem nem mais a falar. É o jaquete do Leon? Referências? Referências? Existem algumas coisas. Existem algumas coisas. Isso permite a Ada descobrir novas informações que serão úteis E eu faço isso com que? X O que que eu tinha que apertar? Deve ser do grande Deve ser do grande Afakitia Deixa eu dar essa aqui Deixa eu dar essa aqui Puta que pariu Não vi velho Nossa burro Burrão Vai escutem-me Do Lula Não entendi Não pode ser Ei Não pode ser Canberra Não é Eu não vou Vamos lá. 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 Ai meu saco viu velho Puta que pariu Viajei totalmente agora É pra apertar do L1, apertei aqui Não sei porque é caro das dadas Apertei aqui Hum Hum Não tem que agir Não tem que agir Não tem que agir Oh cara, tem eu não. Porra! Hummm Hummm O que é isso aqui? Eu tenho uma variação Puta que pariu hein velho Vamos lá Tomarei no curo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Sorry, not interested. Olha o espelho, o que você faz, acabou. Caraca, mas é grosso, agora... Mano, por que que não tá dando prompt, cara? Não, que continuar só o jogo desgraçado do inferno! Porra! Eu tô pondo pra baixo dessa bosta! Uuuuh, inferno! Bosta, mano! Eu acho que tem que lutar, porra! Hum. Ah! Aargh! Vai indo, mi... Mi... Eu preciso pacovar, hein? Hum. 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 Tá abrem! Hum. 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 Uh. draw. amm Desculpa, não é? O que é isso? 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 Aqui ninguém está assistindo também Aqui está Aqui está Vamos lá. 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 E aí E aí Vamos lá. E para você, eu deixo apenas aquele... E para você. 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 E para você.